Meninas, falta poucas horas, gente, pra eu desejar a vocês Feliz Natal, tô aqui na casa da minha avó, não gravei nada, gente, cheguei hoje de manhãzinha, e curti bastante a minha avózinha, olha, gente, dá boa noite às meninas, ó, já tá com pote, gente, pra comer, ó, dá boa noite, vamos. Boa noite! E aí, meninas, vim pra cá pra passar o Natal com ela, o Tiago tá passando o Natal lá com a família dele, tá, e depois eu vou filmar pra vocês a comida, a comida, gente, é salpicão, é salada de atum, arroz, farofa e churrasco, gente, então a base da nossa seia vai ser churrasco, tá, a carne por aqui tá pela hora da morte, mas como Deus, gente, é fiel, ele não deixa faltar, gente, juntamos aqui, estamos fazendo o nosso churrasco. Não sei se vocês estão me ouvindo, tá, boa noite! Aqui tá a metade da minha família, gente, tem mais. Minha tia amada, que é a meninazinha e eu tô... Oi, meu filho! Olha lá, ai meu Deus, morrendo de vergonha. E é isso, meninas. Aqui tá mais a metade, fala oi. Oi, fala oi aqui, fala boa noite, meninas. Boa noite, meninas e meninas. Ai, meu Deus, que linda! E aqui tem mais, gente, ó, aí lá tá o nosso churrasco. Dá pra te, senhor, Tiago. É vídeo, tá? É vídeo, YouTube. Sim. Tá desacanagem, vai, mãe. Gente, eu ia andar, tropecei, olha quem tá aqui. Dá boa noite, pai, menina. Gente, tropecei no cachorro. E isso, gente, ó, já tem alguém aqui no espelhado. Esse aqui é Emmanuel, gente. Olha, meu netinho. Dá um oi, Emmanuel. Fala oi, Emmanuel, dá tchau. Dá tchau, Emmanuel. Ai, que coisa fofa. E é isso, meninas. Tem um primo litímo que eu não vou nem filmar ele, porque ele é muito tímido, tá? Fala oi, dá boa noite. Boa noite, gente. Daqui a pouco, gente, vou dar Feliz Natal pra vocês. E aqui, gente, tá a nossa churrasqueira bombando. E é isso, gente. Deus é fiel, né? Com toda essa crise, né, Jorge? De carne, nós estamos fazendo churrasco, né? Porque Deus é fiel. Então é isso, meninas. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Gente, tchau, meninas. Menina, vai pro YouTube. Vai não. Vai pra você, vai sim. Então daqui a pouco, gente, quando a gente começar aqui a comer... Ah, perguntamos sobre Heitor e água. Eu sei que vocês vão perguntar. Heitor e água tá dormindo, gente. Não conseguiu aguentar o voroço e tá dormindo, tá? Depois eu volto pra falar com vocês. Tchau, meninas. Isso aqui tem um refri. Aí aqui tem arroz. Salpicão e saladinha de atum e o churrasco, gente. Nossa ceia. E temos sobremesa gelada de abacaxi. Mas depois eu mostro pra vocês, tá, meninas? Agora a gente vai cear. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Mas ainda não deu meia-noite, gente. A gente tem esse costume aqui, sabe? O povo não espera até meia-noite. Tá, gente? Todo ano eles devoram antes a ceia. Tá? Então a gente vai cear aqui. Daqui a pouco a gente volta. Eu volto pra falar com vocês. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Só pro teu vento aqui Então o teu trono vem reinar Nós queremos chover Nós queremos chover Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é tua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar